O aeroporto de Forquilhinho, o aeroporto de Omício Freitas, segue recebendo melhorias. A próxima obra será a modernização do balizamento noturno. O Juno César chega agora com as informações. O governo do estado já investiu mais de 17 milhões de reais em obras para a revitalização desse importante aeroporto aqui para o sul do estado de Santa Catarina. Para se ter uma ideia, atualmente, nesse aeroporto, nós temos cerca de 200 voos mensais e sempre com a expectativa de melhorias para que mais voos possam ocorrer. Por conta disso, com algumas obras acontecendo, foi observado que o balizamento noturno precisava passar por uma reformulação e é isso que vai acontecer. Um investimento agora de quase 900 mil reais para refazer esse balizamento noturno. Isso vai proporcionar que nós possamos ter muito em breve voos noturnos, também aqui no sul do estado de Santa Catarina, nesse importante aeroporto. Essa obra deve durar cerca de 30 a 45 dias, é uma obra muito rápida. Técnicos já foram até o local, o valor já foi liberado, quase 900 mil reais, e muito em breve a obra vai iniciar. Claro, fazendo a diferença, dando mais conforto, dando mais segurança e liberando mais voos para o sul do estado de Santa Catarina. Quase 900 mil reais de investimento, muito em breve, e claro que a gente continua acompanhando de perto. Agora voltamos ao estúdio.